A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Boa noite. Não, 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 não. Obrigado. 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 Então,個人 etapa. Diga- dois Doncs, devemos tomar o justice para o início da centra. Esperamos, vamos acompanhar. Então você pega? Foi bom, deixa ich dar saق � zig diskossos em tor 있었ão своим. Então está chegando. Da先 fight na minha família, não se 대, não foute nem passão fora de torno. Diga o desafio. O que é o que é? Aria, aria, aria. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.